Eu sou bibliotecária e eu exerço essa profissão há quase 20 anos. Em maio desse ano, faz 20 anos. Eu trabalhei em duas bibliotecas, todas duas bibliotecas escolares, uma de ensino fundamental e a que eu me encontro até hoje de ensino fundamental e ensino médio. E eu tenho um grande prazer de trabalhar em biblioteca, eu tenho um grande prazer de trabalhar cercada de livros. Quem conhece o canal e quem me conhece pessoalmente sabe disso. Eu tenho uma fascinação e um prazer muito grande de realmente trabalhar, envolvida com livros, trabalhar qualquer coisa que tenha a ver com leitura, que tenha a ver com livros, que tenha a ver com literatura, que tenha a ver com ato de ler. Algumas pessoas, às vezes, falam comigo, ah, você não se sente sozinha, ficando lá na biblioteca quando não tem aluno, você não acha assim solitário. Eu não acho solitário, eu não acho solitário. Eu realmente gosto muito. Mas, no trabalho, nesse trabalho que eu faço, eu acho que o mais interessante, para quem gosta, quem trabalha numa biblioteca, quem é bibliotecário, trabalha na biblioteca e gosta do que faz, eu acho que o mais interessante, o mais desafiador é você conseguir criar algum projeto, ou até mais de um, que estimule mais diretamente, funcione mais diretamente como estímulo à leitura. Porque a biblioteca é, por ela estar funcionando, por ela ter um período grande de funcionamento, que a gente começa a funcionar de manhã e termina quase de noite, ela está sempre a postos. Então, ela é um estímulo, mas ela é um estímulo passivo, digamos. Você não está indo até os alunos, você não está criando alguma atividade que motive esses alunos, que incentiva esses alunos a ler. Você se coloca lá e fica à espera deles. No máximo, a gente faz, como já fiz também, cartazes divulgando onde fica a biblioteca, o que você pode encontrar. Quando as turmas são levadas lá por alguns professores, nem todos levam, mas alguns levam no início de semestre, muitos levam. E aí eu apresento a biblioteca, explico o que a gente tem em termos gerais, como é que funciona o cadastro dos alunos para que eles possam levar os livros para casa, etc. Mas eu acho mais interessante, mais desafiador realmente criar algum tipo de projeto, algum tipo de trabalho a mais do que o trabalho regular, esperado da biblioteca e da bibliotecária para estimular a leitura, levar os alunos a lerem mais, a pegarem mais os livros da biblioteca, a se cadastrarem ou usarem mais os seus cadastros, porque alguns cadastram e quase não usam. E aí, ao longo desses quase 20 anos, tem dois projetos que eu posso dizer que têm mais a ver com isso, são mais desafiadores, são mais trabalhosos, mas são muito gratificantes. Um, eu tive a oportunidade de implantar na outra biblioteca que eu trabalhei, que eram as oficinas de leitura. O que eram as oficinas de leitura? Eu costumava explicar isso até para as primeiras turmas que foram, os grupos de interesse, não tanto as turmas, porque a gente não recebia turmas inteiras, a gente recebia grupos de interesse nas oficinas de leitura. Aí eu explicava para eles o que é a oficina de leitura. Numa oficina, você conserta alguma coisa. Então, a ideia era justamente melhorar a leitura deles, daqueles que já eram alfabetizados, dar ferramentas a eles para que eles pudessem aproveitar melhor as suas leituras. Então, nas oficinas de leitura, que eram bem variadas, porque eu trabalhava com grupos de interesse do ensino da classe de alfabetização, cobrindo todo o ensino fundamental até a quinta série, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta séries. Eu trabalhei com esse projeto um ano e meio, infelizmente, por outras razões, mas eu não pude dar continuidade a isso. Mas durante um ano e meio, eu me diverti muito fazendo isso. E aí, como a gente tinha todas essas faixas etárias e esses graus de leitor, o possível leitor, aquele que ainda não é alfabetizado, mas gosta de ouvir histórias na classe de alfabetização, até aquele que já leu seus próprios livros e escolhe os seus livrinhos na terceira, na quarta, na quinta séries. Então, eu tinha oficinas de leitura variadas. Eu tinha a Hora do Conto com as classes menores, que eu contava uma história, aí oferecia a eles se eles queriam desenhar ou fazer algumas perguntas sobre as histórias que eles estavam lendo. E a Hora do Conto fazia um grande sucesso. Inclusive, nós tínhamos, eu me lembro bem que tínhamos uma aluninha pequena da classe alfabetização que ela gostava muito de ouvir, mas ela falava o tempo todo, ela me atrapalhava. E aí, as companheirinhas dela, que estavam sentadas junto com ela, ficavam justamente fazendo o possível para ela ficar quieta, colaboravam comigo, ficavam para ela, cala a boca, Juliana, cala a boca, que ela está contando a história. Era muito engraçado. E com as outras turmas, então, eu tinha alguns projetos, como a leitura de poesias, geralmente, eu distribuía cópias de poesias, a gente leu Cecília Meirelles, a gente leu, até nem todos os poetas me vêm à cabeça agora, a Rosiana Murra, a gente leu vários poetas assim, eu distribuía as poesias, os alunos leram, e aí, ou tinha algum texto que eles poderiam escrever depois, a propósito do que eles haviam lido, ou então, a gente desenvolvia algum outro tipo de atividade, eles escreverem o seu próprio texto, em cima daquilo, texto livre. Também fiz algumas oficinas mais para a quarta e para a quinta série, e para uma terceira série, que era uma turma bem, uma classe bem adiantada, que era uma introdução à arte, em que eu levei alguns livros de pintura e de arquitetura e escultura para eles verem, especialmente pintura, que é o que eu tenho mais, aí eu levei para as oficinas, na biblioteca, e mostrei a eles o que eles deveriam observar em uma pintura, o uso das cores, cores quentes, cores frias, a questão do ponto de fuga, onde é que fica o ponto de fuga nas pinturas, assim, aquela coisa bem básica, só para dar uma ideia a eles, de abrir os olhos do que eles podem observar numa tela, numa pintura. Também fiz oficinas de introdução à música, eu levei CDs de música clássica para eles escutarem, eu me lembro que nós ouvimos Bach, ouvimos Mozart, e não me lembro mais, sei que a gente andou ouvindo, assim, uns dois ou três compositores clássicos, que eu levei para os alunos, para essas turmas mais adiantadas, terceira, quarta e quinta séries, e também levei o CD, o primeiro CD do Legião Urbana, porque eu tinha as letras, as letras das músicas, então a gente ouviu as canções do Legião Urbana, depois a gente começou a debater, discutir as letras, o que as letras significavam, o que esse trecho da música será, ou da música Ainda É Cedo, ou A Dança, várias músicas que estão no primeiro CD do Legião Urbana, e quem conhece as letras do Renato Russo sabe que dá para fazer muita coisa, tem muito conteúdo para você tirar dessas letras, e eu me lembro que foi, assim, um sucesso, essa oficina de leitura foi um sucesso, aliás, a turma era ótima também, porque nós debatemos as letras, ouvimos, e depois no final da oficina eu botei lá para eles ouvirem e eles ficaram dançando, ouvindo, é uma das minhas lembranças, assim, mais gratificantes, e mais alegres, quando eu lembro das oficinas de leitura, essa é uma oficina que eu sempre me lembro, era a oficina em cima da audição e da discussão das letras do Legião Urbana, e eu sempre lembro daqueles alunos, a gente conversando sobre as letras, depois eles dançando lá, tudo contente, todos eles. Nessa biblioteca que eu trabalho nos últimos 10 anos, aí o projeto já é mais voltado para o ensino médio, embora tenha alguns alunos das classes mais adiantadas de ensino fundamental que participam, mas eu noto que a maioria dos que realmente frequentam, que se animam, que gostam, que participam, são do ensino médio, que são os cafés literários. O que é o café literário? É até mais simples do que a oficina de leitura, eu faço muito pouco, eu apenas mudo o layout da biblioteca, eu coloco as mesas nos cantos, junto das estantes, para não atrapalhar, e aí eu faço aquele círculo ou um semicírculo com as cadeiras no centro da biblioteca, para que todos possam se olhar, e aí todos os que participam, que são convidados a vir, podem ou ouvir os seus colegas ou podem participar e comentar o que leram ou o que estão lendo. É realmente o café literário, é apenas para você falar do que você leu, do que você está lendo, e você ouvir os outros, de repente te dão uma ideia. E eu tive muitas experiências boas com o café literário, a gente está tentando, quer dizer, nós conseguimos, eu e a outra colega, conseguimos mais ou menos implantar o café literário, funcionando bem mesmo em 2012, agora no ano passado não funcionou tão bem, esse ano a gente ainda não conseguiu marcar um novo. Ano passado realmente, acho que é porque muitos dos alunos que participavam e estimulavam a gente, até ficavam cobrando o acontecimento dos cafés, eles se formaram e saíram, que eram das últimas classes do ensino médio. Mas 2011, 2012, principalmente foram anos áureos do café literário na biblioteca, onde eu trabalho, que aí eu geralmente comentava um ou dois livros, para começar, para abrir o café, para quebrar o gelo, eles não ficarem assim, naquela, quem é que começa, quem é que começa, geralmente eu começava. Eu me lembro que eu comentei, eu fiz comentários sobre o Médico e o Monstro, sobre o Dr. Fausto, e o comentário que eu fiz em um dos cafés literários de 2012, foi o que deu a minha ideia para fazer esse canal literário, porque uma parte de um dos cafés foi gravada por uma aluna, e era a parte do café em que eu falava de crime e castigo do Dostoiévski. Acredito que todo mundo que conhece esse canal já deve ter visto esse vídeo, mas se não viu, eu vou deixar o link embaixo, para quem ainda não conhece, se é que tem alguém que ainda não conhece, ver o que a gente faz, ter uma ideia, não é a gravação do café inteiro, apenas da parte em que eu falo sobre o crime e castigo, mas para ter uma ideia de qual é o clima dos cafés literários que a gente faz. Nesse último ano, realmente, porque os grupos mais interessados, mais participantes, se formaram, saíram da escola, então a gente não teve, nos últimos tempos, nos últimos meses, um bom retorno dos cafés, mas continua sendo um projeto que eu gosto muito, que eu tenho um grande prazer de fazer, eu tenho uma alegria grande realmente de fazer e de ver eles participando, de verem eles animados e cobrando da gente, que eu acho que a prova de que você está fazendo alguma coisa que realmente deixa o estudante, o aluno animado, é quando você, eles sabem que você está fazendo, eles até participam, mas você ainda não falou e eles já estão te cobrando, quando é que é o próximo? Quando é que você vai fazer o próximo café literário? Quando é que você vai marcar o café? Uma outra coisa que a gente fez na biblioteca que eu trabalho foi montar a nossa caixinha de sugestões. Por quê? Porque a biblioteca, todo o final do ano, agora, nos últimos anos, é coisa da Secretaria de Educação, a biblioteca recebe uma verba, ou melhor, a escola recebe uma verba, somente e especialmente para comprar livros para a biblioteca da escola. E aí, com a caixinha de sugestões, que foi uma ideia que eu tive, que eu apresentei para a nossa diretora e que ela aprovou e realmente está funcionando, eu digo aos alunos que se eles vêm à biblioteca procurar algum livro que eles não encontraram, se eles souberem direitinho o nome do livro, o nome do autor, se possível até a editora, escrevam e coloquem dentro dessa caixinha, que é uma caixinha de sapatos simples, forrada, que fica juntinho da última prateleira atrás da minha mesa de trabalho na biblioteca. E aí, quando chega o final do ano que a gente olha o conteúdo dessa caixinha de sugestões, a gente faz a lista, ou eu ou a colega que trabalha no turno da manhã faz a lista para na hora que formos fazer as compras, quando sai a verba para comprar os livros no final do ano, a gente dá preferência àqueles livros que os alunos sugeriram. Para como eu digo a eles, a biblioteca da escola ficar cada vez mais parecida com aquilo que eles gostariam de ter na biblioteca deles, porque não é a minha, não é a biblioteca da colega, porque tem até livros na biblioteca que eu não teria na minha, não tem na minha, na minha biblioteca pessoal, mas é justamente para ficar cada vez mais com a cara dos alunos mesmo, a biblioteca da escola ser aquele lugar onde eles não vão simplesmente fazer pesquisas, mas cada vez mais isso aí também é uma alegria para mim, cada vez mais a frequentação da biblioteca tem sido daqueles alunos que eles vêm para ler por o prazer, ler com um entretenimento, com uma coisa que eles têm vontade de fazer e não que eles são obrigados a fazer. E essa é realmente a grande alegria de você trabalhar com livros e trabalhar no lugar em que você tem grupos que você quer que descubram esse prazer e aí você vê que eles estão descobrindo esse prazer, eles não estão mais olhando os livros como castigos, como objetos que eles têm que consultar para fazer um trabalho, para tirar uma nota, para entregar para o professor. A grande frequentação atualmente na biblioteca que eu trabalho não é para pesquisa, é realmente ler por prazer, ler como uma diversão, como um entretenimento.